Ele falou assim, podemos fazer uma parceria? E a parceria começou. E aí foi fundado o Kentucky Fried Chicken. O Kentucky Fried Chicken hoje tem mais de 25 mil lojas. O Kentucky Fried Chicken domina o mercado de frango no Japão. Agora eu lhe pergunto, um cara com 65 anos de idade e ele consegue mudar o mercado de frango no mundo. Você está esperando o quê? O que você vai fazer amanhã de manhã para ser milionário daqui a 5 anos? Então um dos grandes segredos que existe e pessoas atingirem as metas é você ser capaz de quebrar a sua meta em pequenos espaços, em pequenas fatias. E você vai executando uma após outra e o cérebro vai sendo treinado com isso e sucesso atrai sucesso. Pequenos sucessos vão atraindo mais sucesso na sua vida. Semelhante atrai semelhante. Então à medida que você vai fazendo isso, você vai preparando essa caminhada. Mas tudo começa com essa estrutura psicológica. O que você tem que fazer amanhã de manhã, diferente do que você teria que fazer se não tivesse essa meta, não vai ser quase nada. Porque aquilo vai ser a meta vai sendo diluída. Quem determina onde a vaca pisa não é a vaca, é a estrutura do terreno. A única coisa que a vaca faz é procurar o caminho mais fácil. Nós também vivemos a nossa vida procurando o caminho mais fácil. O caminho mais fácil depende da nossa estrutura psicológica. E a nossa estrutura psicológica é codificada linguisticamente. Lembra-se que eu já falei que nós somos animais linguísticos. Então o melhor jeito de você se preparar para mudanças é você recodificar essa sua estrutura psicológica e fazer natural aquilo. Se você tem uma estrutura psicológica de levantar às 5 da manhã, se eu pedir para você ficar na cama até o meio-dia, é um martírio. Não é verdade? Se você tem uma estrutura psicológica de levantar ao meio-dia, se eu pedir para você levantar às 5 da manhã, vai ser um martírio. Os dois. Porque o que determina o caminho mais fácil é a estrutura. Se a minha estrutura psicológica é de levantar às 6 da manhã, se eu ficar até às 8 na cama, eu vou ficar chateado. Agora, se eu tenho a estrutura psicológica de levantar às 6, levantar às 6, não vai ser problema nenhum. Não será sacrifício, porque eu estou procurando o meu caminho mais fácil. Então o que eu quero que você determine para você é o seguinte, qual é o seu caminho mais fácil? Eu quero que você determine para você quais são as suas metas a longo prazo, em termos de saúde, em termos de finanças, em termos de amizade, em termos de família. Daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. Porque você tem que saber quais são essas metas, você manter o olho lá para os seus obstáculos deixarem de serem obstáculos e se tornarem etapas. E lembre-se de dividir para somar. Ou seja, você quebra as suas metas em pequenos pedacinhos e com isso fica mais fácil a digestão. Com isso fica mais fácil você atingir uma por uma dessas metas. É a história do Coronel Sanders. Sanders tinha um apelido de Coronel. Coronel Sanders. Coronel Sanders tinha um restaurante na beira de uma estrada. E os caminhoneiros passavam e paravam lá para comer a comida do Coronel Sanders, que ele era um bom chefe de cozinha. Especialmente, ele tinha uma receita que ele tinha ganho da avó dele, que era uma receita de galinha frita. Então, ele era famoso, o restaurante era famoso por causa da receita da avó do Coronel Sanders. O governo de Kentucky resolveu mudar a direção da estrada. E o seu restaurante, que era um restaurante de beira de estrada, deixou de ser de beira de estrada. E ele, com 65 anos de idade, ele resolveu, não tinha cliente, ninguém ia sair da rota para ir lá visitar o restaurante dele. Ele ficou sem cliente, como muitos restaurantes estão hoje, sem clientes. E aí, o que aconteceu? Ele pediu aposentadoria. 65 anos, tinha direito ao Social Security, pediu aposentadoria. Quando chegou o primeiro cheque de aposentadoria dele, ele mostrou para a mulher dele, ele falou assim, como é que nós vamos viver nisso? Não pode ficar assim. A única coisa que o Coronel Sanders tinha era uma receita de galinha frita que ele ganhou da avó. Ele pegou aquela receita de galinha frita, ele visitou 21 restaurantes. Ó, eu tenho essa receita, eu tinha um restaurante na beira da estrada, ele deixou de ser na beira da estrada, eu quebrei, eu tive que me aposentar, você não quer, eu posso fazer aqui, a gente pode fazer uma parceria. Ninguém se interessou. Até que, finalmente, a persistência dele, o universo conspira a favor, chegou a hora. Ele chegou num deles e o indivíduo gostou da ideia. Ele falou assim, podemos fazer uma parceria. E a parceria começou. E aí foi fundado o Kentucky Fried Chicken. O Kentucky Fried Chicken, hoje, tem mais de 25 mil lojas. o Kentucky Fried Chicken domina o mercado de frango no Japão. E os importadores de frango do Brasil para o Japão, porque o Japão é o maior importador de frango do Brasil, eles vendem, principalmente, para o Kentucky Fried Chicken. Então, o Coronel Sanders, indiretamente, está ajudando o Brasil. agora eu lhe pergunto. Um cara com 65 anos de idade, com um cheque de aposentadoria do Social Security. A única coisa que ele tinha com ele era uma receita de galinha frita. E ele consegue mudar o mercado de frango no mundo. O que ele tinha com ele? Você está esperando o quê?